Boa noite irmãos Boa noite Boa noite Que lugar é esse? Gente, gente, gente Que isso, que é isso? Cadê essas coisas? Que? Meu Deus Cadê, cadê tudo? Cadê o Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Caramba, o que aconteceu aqui? A gente foi roubado A gente foi roubado Na verdade, roubaram tudo Tudo, tudo Mas como assim a gente foi roubado? Até o montagou a quentinha Nossa, cara, eu não acredito Sobrou algumas coisas aí pelo menos É um baiacu É O baiacu que o Rodrigo pescou E o Patrick O Patrick tá aí? Ah, ótimo Não, mas mesmo assim Tipo Como que ele saiu daqui? Do mesmo jeito que ele chegou Do mesmo jeito que ele chegou, cara Provavelmente aquilo que ele falou Era tudo mentira Provavelmente o navio que ele falou Lá, sei lá o quê Não tinha nada disso Mas por que ele faria isso, cara? Por quê? Porque existem pessoas ruins no mundo Você nunca ouviu falar? Não, sim Eu sei que existem pessoas ruins Mas por que ele viria Sair do navio dele Só pra vir aqui roubar a gente e ir embora? Talvez porque lá estivesse acabando Todos os suprimentos E aqui tinha E agora não tem E lá tem E ele levou a vara de pesca embora Mentira, sério? Puts, cara A gente vai morrer Eu disse, Lucas Eu sabia Que tinha alguma coisa Que tava me falando Que ele iria fazer isso Agora já era, né? Agora é sério Não tem mais como a gente sobreviver Sem árvore Sem madeira Sem a vara É impossível É impossível Eu vou plantar isso daqui Que ele deixou aqui Nossa, que desgraça Bom, eu Sei lá Nem sei por onde começar Nem sei o que fazer Por menos Até a lava ele roubou Como assim, ó? Até a lava? Até nofago quentinho Ah, sorte que tinha outro bode Amor deus Cara Pode ser algo sem mão, cara Sério Eu não tenho a mínima ideia Do que a gente pode fazer Você tem Tem aquela enxada? Ô, Nani A enxada eu tenho Eu tenho aqui Tu coloca Ó, eu tenho três mudinhas Você tem? Eu tenho Daquela vez que ele destruiu tudo, sabe? E daí eu vim aqui E daí ficou comigo Ah, então Coloca Coloca aí pra gente Beleza Aí, legal O que a gente pode fazer agora É Talvez esperar Ficar de noite Esperar aqueles Aqueles monstros Aparecerem E E A gente pegar aquele esqueleto lá Sim É mesmo Ai, caraca Eu acho que a gente precisa se proteger A gente devia fazer um muro Ou sei lá Como assim? A gente precisa se proteger Vai que Ele vem de novo Ou se vem outro Com mais gente? É Gente, alguém me empurra O que você tá fazendo? Vou embora daqui Como? Não sei Vou tentar achar o barco dele lá pra lá Em cima disso? É Isso daí vai afundar A hora que chegar ali no meio Você tá doido, Lucas Para, vai Agora já era Agora já era Agora a gente precisa Sei lá Dar um jeito de Tentar sobreviver Pelo menos um dia a mais Pois é Que saco, velho Nossa, eu juro Eu juro Eu juro Eu tinha certeza Que ele ia fazer alguma coisa errada Tinha certeza Tava muito esquisito É, lógico Como é que alguém não se lembra de nada? Pessoa boazinha demais E tal Fazendo de coitadinha Só veio aqui roubar a gente É Ei, eu acho que isso é culpa nossa Pera É isso que eu ia dizer O que? Eu acho que isso é culpa nossa Como assim? Talvez eles tenham achado aquele... Aquele bilhete Com bilhete Aquele vidro Com bilhete Que a gente te mandou Ai, caramba Será que foi isso? Pode ter sido isso Não, não Como ele ia saber? Como ele ia chegar aqui do nada Saber que só tinha gente? Puts, cara Então provavelmente foi isso Nosso bilhete caiu nas mãos De pessoas erradas É Nossa Que isso Fora que a gente Nem tem nada de valioso Imagina se a gente tivesse Provavelmente a gente teria morrido Na verdade a gente tem Muita coisa valiosa Na verdade valiosa pra gente As árvores A comida Tudo isso era valioso pra gente Eu não sei A gente tem duas Duas coisas que a gente pode fazer Uma é tentar Sobreviver aqui E tal Sei lá Continuar nessa luta Todos os dias Toda hora Ou A gente pega Faz alguma coisa Pra ir atrás dele E pegar as coisas dele Hum, boa ideia Porque ele não deve estar muito longe daqui ainda É, o problema é que Olha o tamanho desse mar Como a gente vai saber Pra que lado ele foi Ai, droga Você tem alguma ideia, Lucas? Lucas Eu tô tão triste Tô pensando em Nadar nessa lava aqui Ah, para com isso Sai daí, de perto Sai daí, vai Ah, mas a gente nunca vai sair daqui mesmo A verdade é que a gente tinha que sair Os caras vêm aqui e roubam a gente ainda Tá, mas não é por isso que você vai se matar, né? Ué, eu vou fazer o quê? Eu vou viver o resto da minha vida aqui Sim É, a gente já tava vivendo Até a gente conseguir sair daqui A gente não falou isso Isso a gente não conseguir Imagina, gente Por 50 e poucos anos Aqui nessa ilha bosta ainda Não, relaxa Que se a gente não conseguir A gente não vai nem viver os 50 anos Uhum Tá, então a gente vai morrer antes A gente não sabe nem se vai passar dessa semana Exatamente Mas a gente vai morrer pelo menos tentando Não se matando igual um fracote É Nossa O que você acha que a mamãe e o papai Iriam achar dessa sua atitude aí? De vergonha Bom, eu acho que a gente então Nani, você quer fazer uma muralha então? Eu acho que pode a gente fazer Não uma muralha, mas sim É, alguma coisa que proteja É Acho que a gente pode usar aquelas areias Sim, tem bastante areia A gente pode usar as areias e tal Que acho que provavelmente elas já vão proteger um pouco Uhum Aqui Tenta colocar em todas as saídas Eu não tenho Você não tem? Aqui Aqui Boa Lucas, coloque ali perto do Patrick É, protege o Patrick, Lucas Vai ficar estranho isso Estranho? Estranho? Agora você é arquiteto, Lucas? Não, eu tô falando sobre beleza O que? Não sei O que, Lucas? Fala Não parece certo Não parece certo o que? É mais certo do que qualquer um chegar aqui e invadir a gente O que você acha que tá errado, Lucas? Não sei Fala Pensando Acho que isso aqui não vai adiantar de nada Só vai dar mais trabalho pra gente Só a gente não tá perdendo um dia O que que a gente poderia tá fazendo de mais útil? É A gente tá esperando ali a árvore crescer A noite chegar Enquanto isso a gente tá fazendo a porcaria do muro É Não tem coisa mais útil Pronto, eu vou deixar aqui esse ladinho um pouquinho aberto Pra gente poder ir tomar banho Tá A gente tem que, juro, torcer Muito Muito Pra aparecer um esqueleto nessa noite Sim E aranha É, e aranha Se não aparecer, acho que pode ser a última vez que a gente Vai dormir aqui Bom, pelo menos tinha alguns peixes aqui na fornalha ainda Tinha? Se vocês Sim, eu deixei cozinhando Aquele peixe que ele pegou, lembra? Ele deu pra gente Eu deixei cozinhando Eu peguei já Se a hora que vocês estiverem com fome, me der a minha vida Nossa, ótimo Ainda bem que ele cara era burro É Bom Não, Lucas, não Aqui precisa ficar assim Mas não tem como a gente fazer todo ao redor da ilha Então, assim tá bom já, eu acho Não, Lucas Mas o negócio não é fazer ao redor da ilha O negócio é a gente pelo menos Saber De onde alguém vai chegar E quando alguma pessoa chegar perto A gente já vai Sei lá, cara Atacar ela Não sei Mas ninguém mais vai pisar nessa ilha Se eu vejo alguém aqui Eu mato ele É, não Ninguém vai mais pisar não Acho que já tá na hora De vocês me darem uma espada Ah, não sei Preciso ver com Com o Pedro Ele tá muito novo ainda Tá novo, né Ele é muito revoltado Qualquer coisa que é matar as pessoas Joga no GTA É, se joga os violores Nem pude jogar Bom Vamos fazer assim Deixa eu ver A noite já tá chegando Vamos ficar aqui dentro É Vem pra cá, Lucas Lucas Depois você termina Depois você termina Tô terminando Que boa Aê Aê Boa, Lucas Aê Vamos entrar aqui Vamos esperar Esses monstros aparecerem Sério Essa pode ser A nossa Última Chance Sério Tem que vir Um esqueleto E quando ele vier A gente tem que tomar Muito cuidado Pra não levar a flechada Nossa Eu tomo até a flechada Na cara Hoje Se ele me der o osso dele Sério Eu tô Tô com muito medo Sério Nós também Parece que Não sei Parece que tá chegando ao fim Sabe Parece né Então Triste Lucas Oi Tudo bem Tô com sono Tô com sono É Acho que Esse sol ficou muito forte Hoje Eu não comi direito Ô Nani Eu esqueci A minha espada foi roubada Também Ele me roubou inteiro Eu faço aqui Tá Ele roubou vocês também? Não Minhas coisas estão tudo aqui As minhas Quer dizer Eu não me lembro muito bem Mas eu acho que eu tinha mais madeira comigo Ele roubou Eu só tenho mais um pauzinho Ixi É Depois disso acaba Ah Eu estou com sono Vocês não vão dormir Tem que ficar acordado Sim, sim Tem que esperar Eu nem tenho uma espada Mas a gente precisa de você Por que você quer ter uma espada, Lucas? Ué, porque aí vai vir os bichos aí Eu nem vou poder fazer nada Vou ficar aqui escondido Só bate neles com essa lança Ah, que bate com lança Ih, pessoal Até agora nada? Ainda não E se eles pararam de vir? Opa Aranha Cuidado, Pedro Cuidado Calma Toma Filibinha Calma Ah, ah, ah Não Não Sobe aqui Meu Deus do céu Cuidado, cuidado Calma, calma, calma Quem é que eu pulo lá pra distrair eles? Não, não, não Ah, esqueleto Ah Graças a Deus Mas pera, aranha é importante também São dois, calma, calma Ele eu vou pegar Toma, toma Toma, toma Tem uma luna também Essa luna come pessoas Pegue a perna dele Pegue a perna dele Calma Lucas, pula ali Eu não vou pular na água não Boa, boa, Nani Tá, vai Calma, toma Aí Ok Tem mais esqueleto ali Ah, meu Deus Olha o tanto Olha o tanto A gente vai ter que pegar um de cada vez Calma, Nani Calma, Nani Tá, tá, tá Lucas, eu preciso de você agora Você vai matar o esqueleto da esquerda A Nani é do meio E eu da direita, ok? Como? Tem três Ué, só você que tem espada Bate nele com o que você tem Bate a esqueleto Vai, 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 vai Calma, calma Ai, ai Calma Meu Deus Boa Boa, pessoal Pegaram o osso Peguei um só Pegaram a perna dele? Eu peguei dois Boa, eu também tô com dois Ai, graças a Deus Graças a Deus Agora, ok Ahn, Nani Você lembra de transformar Eu consigo A gente precisa só bater Ficar batendo o osso Até ele virar farinha Tá Lucas, dá o osso pra ela Ok Aqui, ó Depois que você Colocar Farinha Vamos esperar E aí se a árvore nascer Aí sim a gente tá salvo Mas eu tô morrendo de fome Você tá com fome? Tô, tô Eu tenho peixe aqui Eu já até reparti Ah, me dá um Ai, obrigado Lucas? Tô dormindo Ah, meu Deus Ai Meu Deus Seu Vai Eu acho que não vai funcionar Ah Graças a Deus Caramba Ela cresceu mesmo Olha Aqui já tem mais muda Aqui também Ai, caramba Acho que essa Você tem mais farinha? Tem, eu tenho bastante Tem dez Usa nessa Coloca nessa Eu acho que é melhor a gente não gastar tudo em árvore Porque também tem Tem a A plantação A gente pode Fazer pães Olha que Ótimo que é isso, meu Funciona É, eu acho que é bom a gente colocar então na plantação Ó, uma árvore atrás de você nasceu Eita Caramba Nossa, isso daqui é muito bom essa farinha Olha lá, tem mais lá Mais o que? Esqueleto lá na ponta Sério? Tá, vamos lá, vamos lá Mas toma cuidado Ah, toma Ai, meu Deus Calma Ai, meu Deus Ok Ai, ai, ai Sai pra lá Sai pra lá Ok Boa, Nani Calma, Nani Você tem no fundo Vem, vem, vem Ai, meu Deus Tá muito longe Vem, vem, vem Dá a mão aqui Ai, ai Obrigada Boa Ai, fiquei muito longe agora Vamos dormir, pessoal? Vamos, vamos dormir Melhor Vamos dormir Nossa senhora Porque tem muito Eita Caramba Caramba Cuidado, Pedro Cuidado Atrás da gente Caramba Ai, meu Deus Ai, não Ele tá me seguindo Ai Calma Calma Toma Calma Boa, Lucas Boa Aqui Ai, meu Deus Cuidado Calma Toma Já era Vamos, vamos entrar Vamos entrar, vamos entrar Caramba Tá muito perigoso isso aqui Caramba Ai Ô, Nani Talvez esteja na hora da gente dar a espada pro Lucas Jura? Sério Você tá lutando bem e tal E não tá tão... A gente tá precisando de ajuda agora Não tá tão irresponsável também, então Faz uma espada pra ele, Nani Eu vou fazer Faz uma espada, parece que tá difícil Você promete que vai ser responsável e não vai fazer nenhuma merda com essa espada, né? Claro Então tá... Toma Parabéns Finalmente Eca, o que é isso na sua mão? Caiu a perna do aquele cara verde Ah, joga isso fora, tá fedendo É, meu Pronto Tá Lucas, a gente deu confiança em você Uhum Pode deixar Ok Bom Nossa, foi um dor de garganta, acho Eu acho que ia ficar pulando água de noite, não pode Uhum Vamos dormindo Vamos, gente Boa noite, gente Boa noite Boa noite Ai, ai Boa noite 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 E aí